Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês pessoal? O mix está ótimo? Bem pessoal, na minha frente aqui um pé de laranja champanhe Essa aqui é uma laranja excepcional galera Hoje a gente vai estar realizando a primeira colheita dela aqui no Pomar Eu acredito que o frutinho não está nem 100% ainda maduro não Mas eu estou bem ansioso gente para experimentar dessa laranja logo Então eu vou tirar uma aqui logo Qualquer coisa eu faço até outro vídeo depois Mostrando ela bem madurinha Primeira coisa gente É uma laranja muito grande Olha o tamanho dessa laranja gente Olha que formato maravilhoso gente Eu nunca ouvi um disco voador não, mas lembro um disco voador Uma tangerina né, uma coisa assim Que maravilha Olha esse cacho aqui gente Chegou a envergar a galinha Olha para vocês verem O tamanho dessas laranjas gente E é uma planta muito produtiva Esse ano ela deu uma super floração gente Está cheio de botãozinhos Olha para vocês verem Que maravilha Olha isso aqui como é que está de botão floral Ou melhor de frutinha já né gente Botãozinho já virou frutinha Ótima vez que eu passei aqui estava cheio de flores Já virando botãozinho né Olha que maravilha Muito produtiva mesmo gente Vai dar uma super carga Vou ter que escorar aqui bem escorado Senão não vai aguentar não Olha uma plantinha aqui com menos de dois anos gente Olha Planta enxertada Né Então produz rápido E eu se eu puder vou ver se eu consigo adquirir outra muda dessa laranja de champanhe Muito top mesmo essa laranja Agora ele vai estar colhendo uma aqui né Experimentando para ver se o gosto também dela é tão bom quanto a produção dela né Vou estar retirando uma aqui ó Uma dessa aqui mesmo Depois eu venho com alicatinho e corto aquela Esse talinho que ficou aqui ó Então para não deixar né Secar aí no local Olha que laranja Incrível gente ó Leva um pouquinho a laranja pera né Maravilhosa né O que eu vou fazer agora gente Eu vou dar uma pausa Vou descascar essa laranja aí Que eu não estou com um tripé para deixar o celular Então eu vou Dar uma pausa aqui E já volto com ela descascada Voltamos aqui pessoal ó Já fiz o cortinho aqui Para alicadinho né Para cicatrizar bem aqui Aqui está a laranja descascada gente ó Repara que ela continua com aquele Lombinho aqui em cima né E eu não vou mentir não gente Eu já dei uma espiadinha nela Mas primeiro gente Algumas coisas que eu observei Que eu achei incrível Primeira coisa Ao descascá-la O cheiro da casca É idêntico Ao cheiro da pocã gente Nossa Top demais viu Top mesmo Nunca pensei que uma laranja Teria um cheiro de pocã Para vocês verem Outra coisa interessante gente Vou mostrar aqui agora para vocês Olha a cor dessa laranja galera Olha a cor dela Não sei se em casa Vocês vão ter É O mesmo A mesma cor né Que eu estou vendo aqui Vocês vão ver as mesmas cores Mas ela está quase branquinha gente Quase igual leite Olha Um pouquinho amarelada Bem pouco mesmo Lembra até um limão partido E agora a gente vai estar degustando né Galera Vou colocar a outra aqui no chão Vamos degustar aqui Para a gente ver Qual o sabor né Dessa laranja Tem algumas sementinhas Não tem muita semente não Quantidade normal Como se fosse laranja pêra mesmo Vamos ver Essa laranja champanhe então Faz jus É o seu nome né Nossa Galera Uma das melhores laranjas Que eu já provei na minha vida gente Sem mentir Nada 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 gente Falando totalmente a verdade Uma das laranjas mais gostosas Que eu provei Para mim quase que empata Com a laranja campiça Que eu sou fã né Mas é uma particularidade minha Laranja campiça é uma coisa Especial assim Que eu tenho Um amor por ela Mas essa aqui gente Nossa Fica nada para trás não É gosto de laranja Misturada com tangerina gente Nossa Incrível demais Show de bola viu gente Adorei Compre gente Pode comprar Essa laranja Docinha gente Doce igual mel Nem está 100% madura Olha para vocês verem Está bem verdinha Mas está igual mel gente Não é aquele Sem ácido Que nem a lima não Ela tem ácido Mas lembra muito A laranja Pera misturada com Com a pocã Bem docinha gente Top top Do mês viu Gostei muito Então é isso aí gente Espero que tenham gostado Do vídeo aí Muito obrigado Curta Compartilhe o vídeo aí Quem ainda não for inscrito No canal Inscreva aí gente Para estar ajudando Muito obrigado Fique com Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau